Sonhar com o mendigo. Vê um sinal de problemas familiares. Dá dinheiro a um, sorte no jogo. Ser um poderá passar por uma reviravolta em sua vida. Ver muitos mendigos reunidos indica dificuldade financeira. Fingir ser um, muito dinheiro, mas deixe de ser pão duro. Mendigo violento cuidado com a saúde. Números da sorte 4, 22, 31, 40, 48 e 88. Animal urso, cor azul claro.